Esta imagem que vocês estão vendo aí trata-se de uma casa container, que é uma revolução na área de demonstração, que é a Rolit, esta empresa que é uma das líderes desse mercado, uma empresa de 30 anos que inova com um conceito diferenciado, com um produto reaproveitado, que é todo material aqui, material reciclado, com uma simbiose entre o aço inox e o vidro, mostrando um estado da arte disso. Que bacana isso que vocês fizeram, Luiz. Muito legal. A Rolit é uma empresa que se supera a cada ano. Todo ano nós queremos trazer inovação aqui para a feira e esse ano trouxemos algo incrível que foi a casa container. E essa casa, ela demonstra com muito detalhe cada movimento, aonde as suas rodanas, os seus produtos entram, não é? Isso. Nós aplicamos as nossas peças na casa inteira. Então a ideia é mostrar que uma coisa simples, que foi os containers, madeira reciclada, que era madeira de demolição, containers que iam para o lixo, que ia estragar a natureza, nós pegamos, reciclamos eles e fizemos dele algo... Estado da arte. Estado da arte. Algo incrível. Colocamos a peça de inox e o vidro que deu sofisticação para ele e aconchego. Fez com que uma casa, que era para ser simples, se tornasse uma casa sofisticada. Agora, é a primeira vez que eu vejo o acinox dourado, acinox preto. Vocês conseguiram uma fusão para pintar o acinox? Como é isso? Isso. Nós somos a única empresa no Brasil que fabrica esse tipo de produto e faz ele pintado. Tanto em bronze, como em dourado, como em preto. Nós desenvolvemos uma tecnologia que grandes empresas utilizam ao redor do mundo para que o inox possa ter cor. O que faz com que os arquitetos, as empresas de decoração possam dar mais vida ao inox. Fazer com que a peça se torne uma peça não só de uso, mas também decorativa nos ambientes corporativos, hotel, residencial, em qualquer ambiente. Os arquitetos e decoradores devem adorar isso. Ah, muitos visitaram aqui e adoraram, porque é algo único. Não tem. Então, faz com que eles possam usar toda a criatividade que eles têm para fazer com que os ambientes se tornem cada vez mais bonitos. Olha, é uma empresa de 30 anos que se reinventa a cada ano e neste ano com um negócio muito legal em favor do meio ambiente, ecologicamente correta e com essa inovação que vocês têm nas peças. Parabéns pelo trabalho da Rolite. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo elogio e a gente fica muito contente de poder participar da feira e poder mostrar para as pessoas esse trabalho que a gente faz, protegendo o meio ambiente e usando essas peças sofisticadas para que as pessoas possam ter algo mais bonito em suas casas. E a gente continua um especial para o canal Bande News. Até já! Obrigado!